Começa agora, Acelerando Transamérica. Tudo sobre o automobilismo do Brasil e do mundo, com André Galvão e Leandro Boldaquian. Acelerando, Acelerando. Estamos juntos em mais uma manhã de sexta-feira com você. Este é o Acelerando Transamérica, que já chega na hora da segunda sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Estíria. A segunda etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Tivemos a primeira etapa no domingo passado, no mesmo circuito de Spielberg. A primeira etapa foi considerada o Grande Prêmio da Áustria e agora a corrida muda de nome. Teremos o Grande Prêmio da Estíria, que é a região onde fica localizado o circuito de Spielberg. Como se a gente tivesse o Grande Prêmio do Brasil e o Grande Prêmio de São Paulo, os dois realizados no autódromo de Interlacos. Mas está difícil ter um, quiçá dois, né, Leandro Boldaquian? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Galvão. Bom dia. Essa, infelizmente, é uma atriz de realidade, né? A Fórmula 1 me parece que não vai passar pelas Américas em 2020. Isso está cada vez mais claro. Depois vamos falar a respeito de mais etapas na Europa e na Ásia. Mas, enfim, um bom dia, ouvinte Transamérica fã da velocidade. Já tivemos o danadinho Sérgio Pérez em primeiro, né, na classificatória, no treinamento livre pela manhã. Agora vai começar o segundo treino com as Mercedes não usando pneu macio, né, durante o Qualify 1. A primeira sessão. Não usaram, né? Porque eu vi ali, não usaram. E foram bem, né? Então, quer dizer, já dá pra gente imaginar mais uma supremacia, de repente, da Mercedes com algumas outras equipes aí, né? A Red Bull tentando botar o Verstappen aí na frente. Ele, quem sabe, possa ter uma corrida mais destacada do que teve no final de semana passado. Mas, enfim, vamos acompanhar agora neste segundo treinamento livre que acontece também na Ásia, Galvão. É isso aí, o grande prêmio da Estíria. Está só começando. Tivemos, portanto, na primeira sessão de treinos livres, Sérgio Pérez em primeiro lugar com a Racing Point. Gente, a Mercedes Rosa. Ei, Mercedes Rosa, hein? Ele conseguiu o tempo de um minuto, quatro segundos, oitocentos e sessenta e sete milésimos. Ainda é um tempo muito, muito distante dos tempos que foram válidos na disputa pela Poli na semana passada. Então, não dá nem pra considerar esse tempo do Sérgio Pérez. Só dá pra gente confirmar que a Racing Point realmente tem um carro bom para essa temporada. Em segundo lugar, Max Verstappen, da Red Bull, um 4.9. Em terceiro, Valtteri Bottas, da Mercedes. Em quarto, Lewis Hamilton, da Mercedes. O nosso Leandro Boldakian destacou. As Mercedes não andaram com pneus macios nessa primeira sessão de treinos livres. E, com um detalhe, hein? O Bottas de novo na frente do Hamilton, né? Depois de ter vencido a corrida na semana passada. A Ferrari, de novo, muito mal. Você não vai falar do Stroll, que foi o quinto colocado, fechando o Top 5. E o Stroll foi o quinto também com a Racing Point. É verdade. Temos que falar dele, pra ver se ajuda ele no DVD. É. Em sexto, o Alexander Albu da Red Bull. As Ferraris foram mal, mais uma vez. E olha que, dessa vez, eles treinaram bastante com os pneus macios, né? Provavelmente já preparando pra corrida. E aquele pacote de atualizações que a Ferrari prometeu? Não sei. Não, acho que não conseguiram usar, será? Eles não... É, eles até trouxeram algumas peças novas pra essa segunda prova. Mas, né? Vamos ver. Se vai rolar ou não, se vai funcionar na pista, é outra história. O Vettel terminou hoje em décimo e o Leclerc, em décimo segundo, na primeira sessão de treinos livres, começou agora, agorinha mesmo, a segunda sessão de treinos livres para o grande prêmio da Estíria de Fórmula 1. E o nosso chefe de equipe de produção, Rodrigo Nascimento, acaba de informar, hein? Na verdade, a Fórmula 1 noticia. Lando Norris, piloto que conseguiu pódio na prova passada, aí mesmo na Áustria, foi punido. Vai perder três posições no grid. É verdade, rapaz. Contra a bandeira amarela, né? Ultrapassou com bandeira amarela. É. Na primeira sessão de treinos livres. E da mesma forma que o Hamilton foi punido com as mesmas três posições no classificatório oficial da semana passada, o Lando Norris vai perder também três posições agora com essa punição. Perde três posições, Lando Norris, piloto McLaren, que reconduziu a tradicionalíssima equipe britânica para o pódio no domingo passado. Então, já temos essa notícia importante para passar para você antes do início da segunda sessão de treinos livres, que, na verdade, a segunda sessão já começou, mas nenhum carro ainda foi para a pista. Muito sol neste momento no circuito de Spielberg, na Stilha, na Áustria. Me fala uma coisa, Galvão, você que é um cara muito bem informado, como é que você viu essa questão de Sebastian Vettel se oferecendo na caruda para pilotar uma Red Bull ano que vem? E já tomou a resposta do Christian Horner, chefe de equipe, dizendo que não, obrigado, no thanks. Eu queria muito entender uma coisa. Assim, é óbvio que estão acabando os cockpits para a próxima temporada, e essas atitudes do Vettel, não sei o que você acha, me parece que ele não quer parar. A ideia dele é não você aposentar. Não, ele não quer parar. Se ele quisesse parar, ele já estava tomando partido para isso. Então, está ficando uma situação constrangedora até, porque ele está procurando um cockpit, não tem ainda, as opções estão cada vez menores e ele vai ficar por aí, Galvão. É, o Vettel, hoje, até o Real Multimarco, ele mudou um pouco o discurso. Na entrevista de hoje, ele falou que para o ano que vem não tem lugar. Ele basicamente falou isso, olha, para o ano que vem não tem lugar, mas, né, em 2022, talvez. Então, ele deu uma possibilidade, né, de contratar o Sebastian Vettel para 2022, quando o regulamento vai mudar na Fórmula 1. Eu não sei se o piloto alemão vai esperar, né, ficar um ano, por exemplo, de folga, tendo um ano sabático, mas, mas, hoje, rolou essa entrevista do Real Multimarco, consultor oficial da Red Bull. Ele se ofereceu, mesmo ontem, para o site oficial da Fórmula 1, o Vettel falou que queria correr na Red Bull na próxima temporada. Imagina o clima para o Vettel na Ferrari esse ano. Imagina os mecânicos, os engenheiros, a vontade deles de trabalhar com o Vettel, né, nessa temporada, e do Vettel de trabalhar com eles nessa temporada. E desnecessário, né, assim, a gente entende as opções, e curioso porque ele está saindo de um lugar onde ele vai ser o segundo piloto, né, que é a Ferrari, e se ofereceu para ir em um lugar que ele seria o segundo piloto, porque o Max Verstappen é o piloto número 1. Sim. Não ia deixar de ser. Então, me parece muito claro que essa foi mais, também, uma estocada na própria Ferrari do que propriamente buscar um lugar na Red Bull, sendo que ele sabia que nesse ano não rolaria, né, porque já está definido. Mas foi uma situação tanto constrangedora para um tetracampeão do mundo, não precisaria ter passado por isso. Já tivemos também, Leandro Bolda, aqui, mais um piloto confirmado no grid para a próxima temporada nesta semana. E que piloto, hein? O Valtteri Bottas? Não, né, você está falando. Ah, o Alonso! Dom Fernando Alonso, porque a Mercedes meio que indicou que os dois vão continuar também, né, então... É, o Bottas e o Hamilton estão, mas assim, eles não estão confirmados ainda. É, mas deu a entender, né, deu a entender que vão ser os dois, de repente, até para não... para dar um pouco mais de ânimo para os caras, mas Dom Fernando das Astúrias de volta à Fórmula 1, não sei se para desfilar, né, em alto nível na sua despedida para aposentadoria, né, porque a Renault está andando lá atrás, talvez mais um desfile em carro aberto ali para poder se despedir das etapas, ou quem sabe para marcar ali um reencontro, uma retomada da Renault, de repente buscando, quem sabe, um pódio, mas enfim, Fernando Alonso, para mim, um dos maiores pilotos que eu vi na Fórmula 1 de volta a partir do ano que vem. Podia ser agora já, né? É, vai correr pela Renault o ano que vem, o Alonso, que você sabe, praticamente começou na Renault, né, ele teve uma primeira temporada na Minardi, mas logo depois foi contratado pela Renault e foi bicampeão do mundo pela Renault em 2005 e 2006, depois daquele ano conturbado que ele teve na McLaren com o Hamilton, ele voltou para a Renault, né, venceu mais algumas corridas na Renault, até que foi para a Ferrari, da Ferrari para a McLaren e encerrou a carreira, mas a carreira que tinha sido encerrada está ressuscitada, Fernando Alonso vai correr a partir da próxima temporada na equipe francesa, vai voltar à sua casa, ele mesmo declarou que está de volta para casa, então teremos Dom Fernando Alonso das Astúrias pilotando pela equipe Renault a partir do ano que vem, lembrando que como em 2022 muda o regulamento, a Renault está postando alto, né, quando muda o regulamento na Fórmula 1, muda tudo, né, porque a mudança costuma ser profunda, os carros têm que ser construídos praticamente do zero, então isso é que acaba atraindo, né, as equipes e a Renault está confiante que em 2022 tudo pode mudar. Vamos acompanhar essa nova jornada de Fernando Alonso na Fórmula 1, para a gente completar as informações do GP da Estíria, né, agora já temos carros na pista, o Leclerc está com o melhor tempo, mas os carros começaram a rodar só agora e com pneus amarelos, então esses tempos vão baixar muito. Nós teremos amanhã a classificação, né, o Qualy, para o grid, ele está marcado para as 10 horas da manhã, horário de Brasília e a promessa é de chuva, né. Credo, que legal. Pois é, temos uma promessa de chuva e todo mundo adora quando chove na Fórmula 1, mas tem um probleminha, a promessa é de chuva muito forte amanhã. Ih, rapaz, vamos ter que cobrir o circuito, então, vamos ter que botar a lona em cima. Na hora da classificação, e se chove muito forte, aí não tem como colocar os carros na pista, então, essa é a preocupação, se por um acaso, né, chover tão forte assim que a gente não possa ter o Qualy amanhã, aí vai ter que ser disputado no domingo antes da corrida, lembrando que a corrida começa às 10 e 10 da manhã e vai ser tudo igualzinho, né, as mesmas 71 voltas do jeito que aconteceu na semana passada, não tem traçado invertido, não tem nada diferente, a corrida, esse segundo grande prêmio vai ser igualzinho o primeiro grande prêmio, só com essa diferença de clima, né, talvez a gente tenha alguma diferença de clima para a prova de domingo. É, e o acelerando amanhã é uma e meia da tarde para encostar no nossa transmissão, então, de repente, se atrasar um pouco o Qualy, a gente ainda vai conseguir informar dentro do programa de amanhã o pole position na segunda etapa, mas eu não sei, é muito mais por precaução, né, por segurança do que propriamente por outra coisa, só no tempo que a Fórmula 1 corria em tudo quanto é chuva, chuva de vento aqui, interlagos mesmo, cara, o que caía de chuva aqui no meio da corrida, aí daqui a pouco tinha sol de novo, enfim, mas eu entendo um pouco a preocupação também, né. É, agora, a segurança vem em primeiro lugar durante muito tempo na história da Fórmula 1, a segurança era um componente como tantos outros. Até porque tinha que estar com o Massato pilotando, então não tinha como ter segurança 100%. É, que coisa, hein. Bom, meus amigos, e tivemos novidades ainda hoje a respeito do calendário da Fórmula 1, mais duas provas foram adicionadas, então agora o campeonato tem oficialmente 10 corridas, a Fórmula 1 ainda diz que chegaremos a 15 ou 18 provas, né, eles querem fazer de 15 a 18 corridas, eles ainda não definiram todas as provas do calendário, mas outras duas hoje foram confirmadas, teremos o grande prêmio da Toscana. Toscana é uma região belíssima da Itália, então mais uma prova na Itália, que vai acontecer uma semana depois do grande prêmio da Itália em Monza. O grande prêmio da Toscana não será em Monza, será em Mugello e vai ser a estreia deste circuito na Fórmula 1. E o milésimo GP da Ferrari, né. E o milésimo GP da Ferrari. Casa dela. A corrida vai ser na casa da Ferrari, literalmente, porque a Ferrari é dona do circuito. E... já pensou? Chegar lá um cara e bagunçar o coreto? Pois é, rapaz. Só faltava, né, tipo, o Hamilton. Não consegue você chamar o cara pra ir na sua casa ou ele saber mais coisas, onde estão os pratos, tal, do que você mesmo. Mas lembra o ano passado que a Mercedes fez a corrida de aniversário também na Alemanha? E o Hockenheim não deu certo, né. E deu tudo errado. Foi a única corrida que deu tudo errado pra Mercedes, né, e aí acontece, né, faz parte. Mugello tem uma notícia boa para os ferraristas. A pista, ela não tem tanta reta, né, como o carro não tá andando, né, de reta, como o carro tá com esse pequeno probleminha, um probleminha assim que... Básico, básico. Não é tão difícil assim de resolver. Ah, imagina. Simplesmente o motor não tá funcionando tanto na reta, né. Hoje os ferraristas estão comemorando a Prova Mil acontecer em Mugello, que Mugello tem uma reta grande. Monaco, Monaco, Monaco. É mais ou menos assim. Mugello tem uma reta grande, uma só, a reta principal. Depois tem umas curvas de alta, tal, né, mas curva de alta, por mais que o motor tem que empurrar, é curva, né, é mais importante deixar assim do que motor. Então é isso, pelo menos essa notícia que nós teremos uma prova em Mugello e só completando a outra prova que foi confirmada da Rússia, né, o grande prêmio da Rússia no dia 27 de setembro. Ainda não sabemos se vai ter público, se não vai ter público. Começaram a vender ingresso lá, mas a Fórmula 1 não confirmou se vai ter público ou não vai ter público. Enfim, essas duas provas foram adicionadas hoje ao calendário, Lelê. Muitas participações aqui. O André pergunta, Schumacher parou e a Ferrari acabou? Não, né, depois ainda teve... Teve um título com o Raikkonen. Mas veja bem, né? É. Olha só, João Vítor perguntando pra gente a respeito do Fernando Alonso, já falamos bastante. Deixa eu ver o nome do ouvinte aqui. Diego Carvalho. Quem é melhor, Damon Hill ou Mansell? Ah, eu acho que o Mansell foi melhor que o Hill. Nigel Mansell. Apesar que o Hill não foi tão ruim como algumas pessoas diziam na época. Não, também acho, concordo. É, Silvano, quem é mais piloto? Vettel com quatro títulos contra o Vento ou Rosberg, que tem um, mas venceu o Hamilton? Hum, interessante, hein? Interessante essa pergunta, hein, meu? Bem interessante essa pergunta. É, e aí? Responde, Lelê, sai do muro. Vettel. Mesmo assim, Vettel. É, eu acho que também o Vettel, mas assim... É, porque ele, na verdade... O Rosberg ganhou do Hamilton, cara. Ganhou do Hamilton e foi uma baita de uma temporada cheia de idas e vindas, né, cara? E o Rosberg... Até que ele parou depois, o nível físico dele utilizado foi tão grande que ele não aguentou. O Rosberg, ele disputou três temporadas com o Hamilton, ganhou uma, perdeu duas. Dois a um pro Hamilton. Então, e pouca gente lembra, mas o Rosberg engoliu o Schumacher, né? Nos três anos que eles correram juntos na Mercedes. É verdade. O Schumi já tava velho, mas o Rosberg ganhou todos os anos dele e ganhou, assim, de lavada. Interessante, hein? É. A Mauri Vieira dizendo que o Fernando Alonso é show e a última aqui perguntando a respeito de informações sobre o Schumacher, nada ainda. A gente não tem mais atualizações, né, sobre o estado de saúde dele. A família segue com bastante resguardo, né, com relação a isso. Então, não temos notícias no momento, meu cara amigo. Muito bem, gente, pra completar o programa de hoje, olha, tivemos o primeiro treino livre da Fórmula 2. A Fórmula 2 que teve o Drogovic ganhando a corrida, na segunda corrida, na semana passada, né, ele logo no fim de semana de estreia. O Felipe Drogovic, ele terminou em vigésimo lugar, hoje é o primeiro treino livre, mas a gente nem deve se preocupar. Daqui a pouco tem o quali da Fórmula 2. E já tivemos o quali da Fórmula 3, e o Enzo Fittipaldi e o Igor Fraga não foram bem, né, de novo, inclusive. O Enzo Fittipaldi vai largar em vigésimo primeiro lugar, e o Igor Fraga em vigésimo quarto lugar. A pole foi do Frederic Vesti, piloto da Academia de Jovens Talentos da Ferrari. Pra completar, o acelerando de hoje, põe no ar, Rodrigo Piccioneri, nosso piloto Transamérica na mesa. Aí, bom dia, acelerando, André Galvão, nosso Catra aí, né, eu queria saber porquê. Cara, maravilha o programa de vocês aí, eu tô aqui na empresa trabalhando, conseguiu ouvir também, muito bom. Hoje de manhã eu marquei aí o André Galvão aí no Instagram lá, que vai ter o grande prêmio de Mugello, ele acabou de falar aqui, eu tô ouvindo. Galvão, bacana aí, hein, Galvão, é nóis. Embora que eu sempre gostei muito da McLaren, mas a Ferrari é embaçada, cara. Quem gosta de F1 tem que gostar da Ferrari. Abração a todos aí, um abração no Gavião, que deveria também estar aí nesse programa aí, aquele pé de cana. Abração. Estamos juntos, parceiro, força Ferrari, lá não tem reta, vamos ganhar. Isso é uma verdade, isso é uma verdade, quem gosta de F1 gosta da Ferrari, calma, Galvão, não tem reta, mas tem os outros competidores também. É, tô brincando, a Ferrari não vai ter chance de ganhar a corrida, mas pelo menos, pelo menos num circuito assim mais fechadinho, mais estreitinho, em casa, pelo menos acho que não vai passar vergonha, essa é a minha esperança. Vamos pro intervalo, porque depois do intervalo tem o Papo de Crack, primeira edição pra você, sob o comando de Guilherme Laje, com o Ivan Drago e Oswaldo Maciel, entre os comentaristas hoje, no Papo de Crack, primeira edição da Transamérica, a gente tá encerrando, acelerando, no momento que o Daniel Ricardo sofreu um acidente, hein, bandeira vermelha, lá no circuito de Spielberg, na Áustria. Bateu forte o Daniel Ricardo, o piloto australiano, já já. Já a gente informa, aqui no Papo de Crack, primeira edição, a situação do piloto australiano, que já tá levantando, né, tô vendo ele se mexendo ali, já tá levantando aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, mas o acidente foi forte do Daniel Ricardo. Valeu, gente! Amanhã, uma e meia da tarde, tem um acelerando especial de sábado Transamérica, uma e meia, hein, com o resultado do Qualy, se tiver Qualy, se não chover tão forte assim, eu vou fazer o programa também com o Leandro Boldakian, que vai apresentar aqui na Transamérica. É nóis! Vem aí o Papo de Crack. Você ouviu, acelerando Transamérica.